Você sabe o que dá pra fazer com 5 bilhões de reais? Construir 170 hospitais, mais de 40 mil casas para 100 mil brasileiros. Isso, 5 bilhões de reais, é o que vai estar disponível para os políticos fazerem campanha nesse ano. Se você se incomoda com isso e não concorda com esse desperdício de dinheiro público, então você tem afinidade com o Partido Novo. O Novo é o único partido que não usa dinheiro público. Descubra o Novo por você, descubra o Novo pela sua família, busque o Novo pelo Brasil.